Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo, quinta-feira, 26 de maio de 2022, começa agora o Câmara Notícia ao vivo, meio-dia em ponto, eu estou aguardando a sua participação, hein? Envie a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp, 19 é o nosso DDD, 978293776, o número está aqui embaixo da sua tela, para você poder anotar aí, ou você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Está com o seu celular aí perto? Então, pegue o celular, abre a câmera, como se fosse tirar uma foto, e você aponta aqui, para este QR Code, porque aí já vai aparecer na tela do seu celular o WhatsApp da TV Câmara Campinas, e aí você já deixa registrado aí na sua agenda, quando você quiser, você abre e manda a sua participação, a sua mensagem, um elogio e uma crítica construtiva. O que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo nesta quinta-feira. Confira, a partir de agora, os destaques de hoje. Na quarta reunião ordinária, vereadores aprovam em primeira análise projeto substitutivo total do vereador Jair da Farmácia, que determina que as doações das sobras dos remédios podem ser realizadas pela população e distribuídas pelas unidades básicas de saúde. Vereador Rodrigo da Farmadique faz moção de apelo ao Senado pela rejeição do projeto de lei, que desobriga a necessidade de aulas em autoescola, como exigência para a emissão da Carteira Nacional de Habilitação. Comissão Especial de Estudos Antienchentes se reúne pela oitava vez e debate os reflexos na saúde pública por problemas causados por inundações ou alagamentos. Economia. Você tem conseguido controlar as contas ou está gastando mais que o orçamento? O quadro Na Ponta do Lápis aborda os tipos de perfis financeiros. E tem ainda a previsão do tempo, nosso quadro de saúde falando hoje sobre infarto em pessoas jovens, então tem muitos assuntos. E o primeiro que nós vamos abordar é que o Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região está participando da campanha do agasalho deste ano de 2022. E 30 postos estão arrecadando roupas de frio, cobertores. Por este motivo, eu vou acionar o nosso repórter, o André Aranha, que está em um posto aqui da nossa cidade, que está arrecadando e ele tem mais informações. Então, André, seja bem-vindo e boa tarde. Pois é, boa tarde para você, Gabriel. Boa tarde para todo mundo acompanhando o Câmara Notícia. Bom, a campanha começou na semana passada e desde o início da campanha, 1.481 quilos de roupas, cobertores já foram arrecadados. Como você disse, estou em posto de combustíveis para bater um papo aqui com o Fábio. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, muito prazer. Boa tarde. Prazer em tê-lo conosco aqui no Câmara Notícia. Bom, para falar a respeito desta campanha que tem sido realizada por vocês que estão participando, você que é diretor do Recap, conta para a gente, por favor. Então, é uma atitude nobre, uma ação nobre, em alguma composição de parceria. A gente, pelo Recap, que é um sindicato dos revendedores de postos de combustível que atua no interior, estrategicamente disponibilizamos 30 pontos aqui na cidade de Campinas, 30 corredores de fácil acesso para disponibilizar um material e a guarda dessa doação de agasalhos para ajudar as pessoas que estão precisando nesse momento. Bom, até porque, né, Fábio, agora esquentou um pouquinho, mas na semana passada estava muito frio e, de acordo com a previsão, na semana que vem, o frio volta aí com tudo aqui em Campinas. Então, é um momento que realmente há necessidade das pessoas que puderem, evidentemente, se conscientizarem para fazer as doações, né? Isso, André, é uma campanha rápida, então ela precisa ser levada com urgência, né? O timing aí do inverno já, ela foi iniciada na semana passada e a gente até 31 de julho aí está disponibilizando esses lugares para coleta, para disponibilização e a gente espera que seja muito efetivo, né? Quanto maior a abrangência desses pontos, quanto maior a divulgação, maior será o retorno, com certeza. Bom, você que é diretor, não é, do sindicato dos postos de combustíveis de Campinas e região, então eu gostaria que você falasse, são 30 postos, não é, espalhados pela cidade em que as pessoas podem fazer as doações em todas as regiões, como funciona? Sim, é uma iniciativa municipal, né? Esses 30 postos a gente disponibiliza o site, ele tem um geolocalizador, o site é recap.org.br e lá quem tiver mais interesse pode acessar e ver o ponto mais fácil para disponibilizar isso aí. Acho que é interessante destacar que sequer é necessário sair do carro, tá? O funcionário nosso, frentista, pode auxiliar, ele já está ciente dessa campanha e então a ideia é deixar tudo de maneira muito prática, muito fácil, muito orientada a quem realmente precisa, né? Bom, eu ia tocar justamente nesse assunto, então é uma praticidade interessante, né? Não há necessidade de descer do carro, então a pessoa vem, pode fazer a doação, tem uma caixa, como é que é? Tem uma caixa, ela fica aparente na pista de combustível, né? Então o cliente está indo abastecer, se te conseguir antecipar, né? Se preparar, já deixa reservadinho lá o agasalho, leva, não precisa sair do carro, não, seguranças daí de higiene sanitária e tal, estão preservadas, né? E acho que é uma observação, né, André, que foi interessante, é a necessidade, a tentativa de também cobrir o aspecto masculino, porque ano passado foi, tivemos uma cobertura maior de roupas femininas, então nesse ano aqui vamos tentar fazer também para todos os sexos, em bom estado, né, Fábio? É importante que se reforce isso, que a gente repita isso também, quem puder, claro, fazer as doações, separe um agasalho em bom estado, que não esteja rasgado, enfim, que as pessoas também, elas merecem toda a dignidade do mundo, né? Você tocou num assunto importante, então vocês pedem para que sejam doados mais roupas masculinas nesse ano e em bom estado. Exatamente, a gente, na semana passada, cada um no seu lar ali, sob um teto, a gente já sente a dificuldade, né, a gente teve um prenúncio do que é o inverno e a gente fica pensando, né, quando a gente sai e vê algumas pessoas desamparadas, o quanto deve ser desafiador você ter a sua dignidade nessa época difícil, né? Então, em boas condições, né, a iniciativa, ela é muito legítima, ela dá uma sensação de dever, de cidadania também, acho que esse aspecto é muito importante, porque a gente precisa ajudar o outro, porque senão as coisas só pioram, né? Quais horários para as doações, Fábio? A caixa fica disponível no horário de funcionamento do posto, tá? Então, cada posto tem um horário particular de funcionamento, mas, usualmente, o posto está aberto das 6 às 22 horas, tá? Alguns postos ficam mais, né, mas vamos trabalhar com essa faixa aí das 6 às 22 horas dos postos, eu acho que é um horário de cobertura totalmente tranquilo para se fazer, né, essa ação. Como estão as doações? Está dentro daquilo que vocês imaginavam? As pessoas estão participando bastante? Ou é preciso cada vez mais? Como que está? Ela está em início de campanha, a gente está fazendo um trabalho de divulgação mais intensivo, há uma vontade muito grande de que isso seja feito de forma muito ampla, né? Então, os números iniciais são dentro de uma realidade, mas a gente gostaria de ajudar muito mais. Quanto mais a gente puder divulgar e na vizinhança, na rede social, essas iniciativas, elas acabam criando um volume bem para frente, pega tração conforme vai passando, né? Então, é essa a expectativa. Mas ainda embrionária, ainda no começo, mas há uma torcida para que isso pegue tração, pegue força aí para o final da campanha. Bom, confirma para a gente, então, o endereço do site, não é? Lá tem todos os postos, as listas, a lista dos postos que estão participando da campanha? Isso mesmo, vamos lá, é recap.org.br. O geolocalizador, o que que é? Você entra, você vai saber onde você está no mapa e o mapa vai te dar o ponto mais fácil, de mais fácil acesso e mais perto da sua localização. Então, é tudo com o objetivo de facilitar a vida de todo mundo aí. Legal, mais alguma coisa para a gente encerrar a entrevista, Fábio? Acho que é isso aí, vamos doar, né? Vamos ajudar. Pedir para o pessoal, né? Reforçar que o pessoal possa colaborar. Muito obrigado por participar ao vivo conosco. Obrigado a vocês, estamos à disposição. Valeu, valeu. Muito obrigado, Fábio, que é diretor da Recap, conversando conosco ao vivo aqui no Câmara da Notícia, portanto, quem puder, né, Gabriel Castro, são 30 postos espalhados aí por toda a cidade de Campinas, não custa nada, não é? Ajudar, doando um cobertor, um agasalho, eu reforço aqui em bom estado. Como disse o Fábio aqui, eles pedem para que as pessoas que possam fazer doações de roupas masculinas, porque no ano passado a maioria é de roupa feminina, então, claro, além das roupas das mulheres, também quem puder doar roupas masculinas. Eu volto com você, Gabriel Castro. Sem sombra de dúvidas, né? Momento de solidariedade. Então, muito obrigado, André Aranha, por todas as informações. Ao Fábio Sazak, também, né, diretor do Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região, por todas essas informações, reforço aqui, né, este recado, essas informações que foram passadas, né? O inverno ainda não chegou, é só no final de junho, e nós já tivemos, né, temperaturas muito baixas. Então, quem sofre é a população vulnerável, são os idosos. Então, se você tiver aí na sua residência, em bom estado, roupas masculinas, como foi dito pelo André Aranha e pelo Fábio, roupas femininas, infantis, cobertores, meias, gorros, sapatos, toalhas, faça essa doação para quem necessita. Lembrando, a Câmara de Campinas é um ponto de arrecadação. Avenida da Saudade, número 1004, no bairro Ponte Preta. Pela entrada principal, você consegue fazer essa doação também. Vamos fazer o seguinte? Rápido intervalo, é só o primeiro aqui do nosso Câmara Notícia, e na volta, a Amina Abreu, que já está aqui nos nossos estúdios, chega com as notícias da Metrópole de Campinas, então nós vamos falar sobre uma nova lei de eventos na nossa cidade. Tem as notícias do Legislativo, já que ontem nós tivemos a quarta reunião ordinária, nós vamos repercutir também no dia de hoje. Tem ainda a previsão do tempo para esta sexta-feira. Será que esse sol vai permanecer? Vai ficar a mesma temperatura do que a gente tem visto durante essa semana? Tem o nosso quadro na ponta do lápis, falando sobre superfície, financeiros. Tem quadro de saúde e muitos assuntos. Você pode ir participando através do número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD, 978293776. O número está aqui embaixo da sua tela, lembrando sempre do nosso QR Code, com a câmera do seu celular apontada para este QR Code, também aparece aí no seu celular. Rápido intervalo, a gente volta já já. Rápido intervalo, a gente volta já. 27, Câmara Notícia de volta ao vivo nesta quinta-feira. A Mina Abreu já está aqui nos nossos estúdios. Nós começamos com as notícias da metrópole de Campinas e com uma notícia triste. Então, seja bem-vinda e boa tarde, Mina. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você de casa. E faleceu na madrugada desta quinta-feira, aos 81 anos, o ex-prefeito de Campinas, Jacob Itar. Ele que comandou o executivo da cidade entre 1989 e 1992. Ele foi vítima de mal de Parkinson. O velório acontece no Cemitério da Saudade e o sebutamento está previsto para esta tarde, ainda no Cemitério de Sousas. O prefeito Dário Saad lamentou a morte do ex-prefeito e decretou um luto oficial de três dias aqui na cidade. O presidente da Câmara Municipal de Campinas, o vereador Zé Carlos, também emitiu uma nota de pesar pelo falecimento do ex-prefeito. E as nossas condolências aí para todos os familiares. Mina Abreu, vamos falar agora sobre Covid-19, aquele panorama que a gente faz na nossa cidade. A gente teve uma atualização, de acordo com o boletim emitido pela Prefeitura, com o registro de 939 novos casos da Covid-19 na cidade, totalizando então 214.074 casos da doença. Também foram registrados mais dois óbitos devido à Covid-19, totalizando assim 5.085 mortes desde o início da pandemia. Trata-se de um homem de 49 anos que tinha comorbidades e morreu no dia 15 de fevereiro, só que a confirmação pelo motivo veio só agora. E também a mulher de 47 anos com comorbidades que faleceu no dia 27 de fevereiro. Quando nós falamos sobre taxa de ocupação de leitos de UTI infantil aqui na cidade de Campinas. A gente está com 104 leitos de UTI infantil nas redes pública e particular. A gente tem 91 deles ocupados, uma taxa aí de 87,5%. Desses totais aí, desse total, 42 crianças estão internadas em UTIs da cidade por síndrome respiratória aguda grave. No SUS municipal, Campinas dispõe de 34 leitos de UTI infantil. Nós temos todos ocupados. No SUS estadual, dos 20 leitos disponíveis, 19 estão ocupados. E na rede particular, dos 50 leitos disponíveis, 38 estão ocupados. E a Prefeitura de Campinas informou ainda que 66 crianças estão internadas em leitos de enfermaria no SUS municipal. E 11 nesta quarta-feira esperavam por uma vaga. E enquanto isso, estavam sendo assistidas em prontos-socorros da cidade. Está marcado, inclusive, para hoje, Gabriel, agora à tarde, as novas vagas. O governo do estado deve anunciar, então, aqui na cidade, os novos leitos de UTI infantil e também de enfermaria, já que a gente tem essa questão dos leitos ainda como um problema na cidade de Campinas. Quando a gente fala em UTI adulto, a situação é um pouco mais confortável. Nós temos 63 leitos de UTI adulto destinados aos pacientes com síndromes respiratórias agudas graves. Dos quais, 42 estão ocupados. 12 pacientes que estão em UTI é pela Covid-19 e 27 com Covid estão internados em leitos de enfermaria. No SUS municipal, nós temos 27 leitos de UTI adulto, 18 estão ocupados. Na rede estadual, 10 leitos, dos quais 6 ocupados. E na rede particular, dos 26 leitos, 18 estão ocupados. Marina Abreu, a gente fala sobre um projeto agora que tramitou aqui na Câmara de Campinas e que o prefeito sancionou. A sanção foi nesta quarta-feira e hoje já saiu no Diário Oficial. A ideia é facilitar a realização de eventos em Campinas. Quem traz as informações é Dalila Pereira. O prefeito Dário Saad assinou na quarta-feira, dia 25, uma lei sobre as novas regras para emissão de alvará de eventos. A lei promete desburocratizar a realização de eventos ao liberar a necessidade de alvará para algumas atividades. Primeiro, que essa nova lei de eventos, ela acaba com uma injustiça histórica que existia com o setor de eventos, por exemplo. Se uma casa de shows tinha alvará por um ano para fazer shows, todo novo show que ela iria fazer era um novo alvará, um novo custo para ela. E essa lei tira essa dupla cobrança e além de desburocratizar esse setor que sofreu muito na pandemia. Representando a Câmara Municipal de Campinas, o vereador Jorge Schneider esteve na solenidade. Para nós é motivo de muita alegria, eu digo nós, enquanto Câmara Municipal de Campinas. Porque esse projeto foi votado, foi analisado e votado em muito correio. Porque o nosso presidente, Zé Carlos, assim, vindo para nós. Eu sou presidente da Comissão de Urbanismo e ele me chamou em vez de Schneider. Nós temos que fazer justiça dentro de Campinas com o povo que traz os eventos. Por que fazer justiça? Porque nós passamos por uma pandemia que um dos setores mais atingidos são os setores dos senhores. O setor de eventos, o setor da diversão, do entretenimento. Então nós temos sim. Nós aprendemos muito nessa pandemia. A própria Câmara aprendeu. Nós aprendemos a valorizar, inclusive, muito mais alguns segmentos que nós vemos no nosso município. Nós podemos ver o quão necessário é nós termos um olhar que busque a paz entre as secretarias, a linguagem entre as secretarias e o que está acontecendo hoje. As secretarias estão se falando. A secretária municipal de cultura e turismo, Alexandra Caprioli, e a secretária de planejamento e urbanismo, Carolina Baracati, foram responsáveis por fazer uma apresentação detalhando a nova lei, que afeta eventos públicos e privados. Alexandra Caprioli acredita que as mudanças devem trazer um impacto na economia. O primeiro é fomentar os eventos. É muito importante para a gente mostrar que a gente é uma cidade que quer receber eventos. E para isso a gente fez várias inovações. Então a inovação na gestão e dos processos, o organizador que já teve qualquer contato com a cidade vai sentir uma diferença enorme na agilidade. Antes eles precisavam vir protocolar aqui. E hoje será tudo de forma digital. Então eu acho que esse fomento vai trazer muita renda para a cidade, através de todo mundo que investe nesse setor. E principalmente porque o setor de eventos gera muita empregabilidade. Então os impactos econômicos são enormes e a gente está muito feliz de poder oferecer isso para a cidade, essa inovação. Segundo Carolina Baracates, atualmente leva em média 30 dias para a emissão de um alvará. Com a nova lei, o prazo deve ficar menor. Carolina afirmou que multas serão aplicadas em quem não seguir as regras. Na verdade ela traz um regramento muito importante, claro, para todos os produtores de eventos que querem tornar o seu evento regularizado, trabalhando de uma forma correta, que às vezes acaba, por um outro evento ou não, que não está enquadrado na legalidade, acaba criando às vezes até um problema urbano em volta. Então a lei foi muito bem trabalhada com todas as secretarias. Isso faz com que o setor de segmentos de eventos na cidade tenha uma possibilidade de trabalhar tranquilamente. Então a gente reviu as taxas, a gente reviu a questão dos fluxos, dos processos, desburocratizamos isso para dar uma agilidade e também pensamos numa penalidade daqueles eventos que acabam contaminando a classe desses empresários que fazem os eventos de uma forma irregular, prevendo suspensões, prevendo multas e isso na nossa legislação antiga não tinha. Isso mostra o que? Um ordenamento da cidade com relação a esses eventos que acabam gerando até problemas de ruído e perturbação ao sossego, que é isso que a gente vem trabalhando. Hora de nós falarmos sobre o trânsito aqui da cidade de Campinas e atenção, você que é morador ou passa pelo bairro Parque Industrial tem uma mudança. É, começou hoje, olha, a rua Manuel Francisco Monteiro agora tem sentido único. De acordo com a INDEC, a ação é necessária para aumentar a segurança de pedestres e condutores durante a circulação e também maior fluidez viária. A mudança ocorre no trecho da via entre as ruas Francisco Antônio Pinto e Ana Jacinta de Andrade Couto, passando a vigorar, então, com esse sentido de tráfego. Então, atenção que ainda hoje, agentes de mobilidade urbana estão neste local para orientar as pessoas, mas depois sempre atentos às placas de sinalização. Sem sombra de dúvidas, para um trânsito seguro, né? Já que nós estamos aí no Maio Amarelo, é bom você motorista, é fundamental prestar atenção aí na sinalização que está no local. Vina Abril, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas. Já quero aproveitar a sua presença aqui nos nossos estúdios para nós falarmos das notícias do Legislativo, até porque ontem foi dia da quarta reunião ordinária. Nós tínhamos sete projetos na pauta e, entre eles, foi aprovada em primeira discussão a proposta do vereador Jair da Farmácia, que acrescenta dispositivos à Lei 12.660, de 2006, que trata do programa de incentivo à doação de remédios e medicamentos e sobre a destinação dos remédios arrecadados. O acréscimo proposto nessa alteração do vereador determina que essas doações sejam feitas pela população e ter uma subsequente distribuição pelas unidades básicas de saúde, as pessoas de baixa renda e aos idosos. A proposta especifica ainda os critérios para que as pessoas sejam consideradas de baixa renda para receber esses medicamentos e determina também que os remédios vencidos sejam encaminhados à autoridade competente e que os medicamentos líquidos violados sejam encaminhados para incineração. Esses medicamentos que, por exemplo, a pessoa toma um comprimido e suspende, acaba ficando em casa, vencendo, então ele é reaproveitável para essas doações, mas tudo dentro da validade. A proposta vai passar por um segundo turno de votação e, se for aprovada, seguirá para a sanção do prefeito Dário Saad. E a gente continua repercutindo aqui a quarta reunião ordinária que aconteceu ontem, agora com uma moção que foi aprovada de autoria do vereador Rodrigo da Farmadinha. A moção apela ao Senado Federal pela rejeição do projeto 6.485 de 2019, que trata da desobrigação da necessidade de aulas em autoescola como exigência para a emissão da CNH à Carteira Nacional de Habilitação. Esse projeto em suma, em resumo, ele desobriga a necessidade de fazer as aulas na autoescola, principalmente as aulas de direção, que tornaria facultativo para que fosse contratado um instrutor, credenciado a um órgão de trânsito, para que fosse feitas essas aulas. Eu acho que isso é um retrocesso, essa legislação, você desobrigar, porque é muito importante que você faça as aulas na autoescola, porque pode ser corrigido alguns vícios que, às vezes, algumas pessoas ainda têm, porque começam dirigindo antes, inclusive, de ter a sua habilitação, e isso é corrigido com um instrutor numa autoescola. Se você desobrigar para que sejam exigidas essas aulas, nós teremos um trânsito muito pior. O vereador lembra que o Brasil registra altos índices de mortes e acidentes de trânsito. Nós vemos o alto índice de mortes no trânsito, o alto índice de acidentes, e muitas vezes por conta de imprudência, por conta de desrespeito das leis de trânsito, e, às vezes, vícios que podem ser corrigidos numa autoescola. Se nós já temos esse alto índice de acidente, alto índice número de mortes, imagina se não tiver aula obrigatória numa autoescola. E toda a discussão pode ser conferida lá no youtube.com.br tvcâmaracampinas. Você clica em quarta reunião ordinária, e aí assiste tudo o que aconteceu, e também o resultado da votação está no site www.campinas.sp.lege.br. Agora, Mirna Abreu, além da reunião ordinária, nós temos aqui no Legislativo a reunião das comissões. E ontem, a Comissão Especial de Estudos Anti-Enchentes se reuniu pela oitava vez. Em um novo encontro, o grupo discutiu aí novos encaminhamentos ao tema. Veja como foi com André Aranha. Foi realizada a oitava reunião da Comissão Especial de Estudos, com a finalidade de analisar e propor intervenções, projetos, obras e políticas públicas para combate de alagamentos, enchentes e inundações em pontos críticos de Campinas, em especial nas avenidas Princesa do Oeste e Orozimbo Maia. A comissão tem como presidente o vereador Paulo Búfalo. Nós abordamos os efeitos, em particular da saúde pública, no que diz respeito ao tema dessa comissão, na análise dos efeitos de enchentes e inundações. E o diálogo foi muito rico. pudemos ter uma noção daquilo que o município vem fazendo e aprimorando, inclusive, na divulgação de informações, nas articulações para combate de doenças provenientes desses eventos climáticos. e também ouvimos o conselho aqui, assimilando recomendações, enfim, e projetos importantes para pensarmos novas políticas, novos programas de combate aos efeitos desses eventos na saúde pública. Então, tenho que a reunião foi bem rica e que contribuiu demais para que nós possamos ter um bom relatório e boas recomendações de políticas públicas para o município, além de pensar um pouco a integração do município com outras cidades aqui da nossa região, com um olhar mais amplo, um olhar que nos recomenda o próprio Sistema Único de Saúde. Além do presidente da comissão, a reunião contou com a presença do vereador Cecílio Santos e de convidados. Eu tive a oportunidade ontem de visitar o Samim. E ali fui informado que tem um casal de idosos do Rio de Janeiro. Perderam tudo que tinha na enchente e vieram para a Encampinas e estão no Samim. Então, de fato, essa questão da saúde mental e os eventos climáticos, nós precisamos levar muito a sério. Porque atinge a todos e é preciso a gente cuidar, inclusive, dessa questão da saúde mental. Paulo Búfalo falou também sobre os próximos passos da comissão. Nós já estamos no processo de finalização do nosso relatório, mas ainda queremos ouvir o governo municipal no que diz respeito ao programa de obras e intervenções que têm sido pensadas para a cidade em relação ao combate às enchentes. E a gente segue na quarta-feira porque mais eventos aconteceram no Teatro Bento Quirino. Ontem nós tivemos uma audiência pública. Foi a 17ª audiência pública comandada pela Comissão de Finanças e Orçamento. Nela, foi apresentada aí as metas fiscais da Prefeitura de Campinas no primeiro quadrimestre de 2022. Quem traz as informações é Mariana Meira. O vereador Juscelino da Barbarense, que preside a Comissão de Finanças e Orçamento, esteve à frente da 17ª audiência pública de 2022 da Câmara de Campinas. A proposta foi apresentar aos munícipes todas as receitas, despesas e dívidas do município, bem como as metas fiscais do Poder Executivo para o primeiro quadrimestre deste ano. Os dados foram apresentados pelo diretor do Departamento de Contabilidade e Orçamento de Campinas, João Carlos Ribeiro da Silva. A importância, a gente sabe que tem a ideia, tem noção da importância dessa audiência. Ela é necessária, está dentro da lei e a nossa função é fazer essa audiência e esclarecer a população. E a gente fica feliz em ver um resultado que, apesar de todos os problemas que estão passando na economia, no país, no município, os resultados estão dentro daquilo que a Lei de Responsabilidade exige. As audiências públicas para demonstração e avaliação das metas fiscais cumprem ao quarto parágrafo do artigo 9º da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. O secretário de Finanças de Campinas, Aurílio Costa Caiado, esteve presente na audiência e reforçou a importância deste compromisso com a população. Para mim, como secretário de Finanças, em nome do prefeito Dário Saad, aqui representando, é sempre um prazer estar nessa Casa de Leis e prestar contas do que a administração pública realizou nesse quadrimestre. Nós estamos aqui em cumprimento a uma lei federal, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, mas acho que é a obrigação de todo agente público prestar as contas de tudo o que é feito com a máxima transparência e a máxima responsabilidade. Lembrando que esta 17ª audiência pública também está disponível no youtube.com.br TV Tamara Campinas, você consegue assistir na íntegra. Agora, Mirna Abreu, há pouco nós acompanhamos a reunião ordinária. E aqueles projetos que são aprovados em primeira discussão, em segunda discussão, são enviados ao executivo. E cabe ao prefeito sancionar ou não. A gente chama de projeto sancionado quando ele vira lei. E é sobre isso que nós vamos falar agora, porque olha só, o prefeito sancionou a lei de autoria do vereador Luiz Fossini, que cria o programa Mais Árvores, Mais Vida. Confira. A Lei Complementar nº 355, de 18 de maio de 2022, publicada no Diário Oficial do Município do dia 19 de maio, de autoria do vereador Luiz Fossini, altera a Lei nº 11.571, de 2003, que disciplinou o plantio, replantio, a poda, a supressão e o uso adequado e planejado da arborização urbana. Com isso, agora Campinas terá o programa Mais Árvores, Mais Qualidade de Vida, com o objetivo de promover o plantio de árvores em vias e praças públicas, especialmente nas localidades que não apresentem índices de arborização adequados sugeridas pelos próprios moradores. O autor explica como vai funcionar o programa. Você mora numa rua que tenha pouca árvore, você converse com seus vizinhos, faça um requerimento, solicitando à prefeitura o plantio de árvores na sua rua ou no seu bairro. O DPJ vai se encarregar de preparar o berço, fazer o buraco, levar as mudas de árvore e a ideia é que a população em mutirão faça o plantio. Se corresponsabilizando pelo cuidado da árvore, inclusive, porque além de plantar, você tem que zelar por ela. O plantio de árvores através do programa deverá obedecer os critérios estabelecidos pelo Guia de Arborização Urbana de Campinas, dentre eles as espécies que podem ser plantadas em calçadas e praças da cidade. Rocine salienta que a cidade terá mais qualidade de vida com mais vias verdes. Então a gente espera, com isso, poder levar para aqueles bairros e ruas que têm pouca árvore e que acabam acarretando um problema nos dias de calor, porque essas são regiões mais áridas, mais quentes. Quando você está andando numa rua sob o sol intenso, que você passa na sombra de uma árvore, você sente aquele frescor, diminui a temperatura. É isso que a gente quer, que a cidade toda tenha essa arborização que permita melhorar a qualidade de vida das pessoas. Uma rua arborizada é mais bonita, esteticamente ela quebra aquela aridez do concreto. Então visualmente, já te dá um conforto visual, isso desestressa, sabia? Até do ponto de vista, quantas vezes, falar eu quero ir para o campo, eu quero ter contato com a natureza, porque esse contato com a natureza cumpre também um papel de desestressada, uma relaxada. E você viver numa rua com árvores, ela vai ser mais bonita, vai ser mais agradável. E tem mais uma lei sancionada pelo prefeito. Esta é de autoria do vereador Luiz Cirilo, que institui em Campinas o Programa Municipal de Divulgação, Prevenção e Tratamento da Endometriose. Agora é lei. Foi publicado no Diário Oficial do dia 19 de maio de 2022, a lei número 16.260, de 18 de maio de 2022, que institui o Programa Municipal de Divulgação, Prevenção e Tratamento da Endometriose. E eu classifico que essa lei, aprovada, sancionada no último dia 18 de maio, seja uma das leis mais importantes. É uma lei específica para o sexo feminino, onde obriga a Prefeitura a dar todas as condições para que as mulheres possam fazer os exames preventivos do útero e de toda aquela região ao redor do útero, tentando prevenir a endometriose. É fundamental o exame preventivo. E com a lei, tornou-se obrigatório, inclusive o próprio Poder Executivo, a acelerar, inclusive, as cirurgias do SUS. Então, isso por si só é nobre, e a expectativa é agora que entre rapidamente em vigor, que possam as mulheres fazerem o exame preventivo, para que possa, sabendo com antecedência, o mais rápido possível, causar o menor dano possível. O programa tem como finalidade informar os cidadãos sobre as principais causas e sintomas da endometriose, além de capacitar e disponibilizar os profissionais de saúde. O objetivo é também realizar, em quantidade correspondente à demanda, exames laboratoriais e de imagem necessários ao diagnóstico preciso da endometriose, especialmente a videolaparoscopia para a endometriose, através do Sistema Único de Saúde, além de intensificar a realização de cirurgias, também através do SUS. E o objetivo da lei é fazer com que o poder público contribua e coopere com as mulheres, incentivando, fazendo ações que possa a mulher se dirigir a um centro de saúde e fazer o exame previamente, e acontecendo o pior, ela detectando o problema, possa há tempo fazer a cirurgia. Meio-dia e 44, nós estamos ao vivo nesta quinta-feira, e daqui a pouco, em Minabril, tem duas reuniões que acontecem com transmissão da TV Câmara Campinas. Daqui a pouco, às duas horas da tarde, quem se reúne é a Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Criança, Adolescente e Juventude, que é presidida pela vereadora Débora Palermo. E logo depois, às quatro e meia da tarde, acontece a reunião da Comissão Permanente de Cultura, que é presidida pelo vereador Paulo Búfalo. A gente lembra que as reuniões acontecem no Teatro Bento Quirino, que fica na Rua Lusitana, com entrada pelo número 1055, no centro da cidade, bem próximo à Prefeitura Municipal. E você pode ir pessoalmente acompanhar, ou então, através da TV aqui com a gente, porque nós vamos transmitir as duas reuniões. Combinado, então, às duas horas da tarde, e a segunda reunião, às quatro e meia da tarde. Minabril, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas, do Legislativo. Volta amanhã com mais informações? Amanhã a gente traz um resumo de como foram essas discussões, e também outras ações parlamentares. Semana de tempo estável aqui na cidade de Campinas. Foi assim desde o último fim de semana, com a massa de ar polar que se afastou aqui de toda a região. O sol voltou a aparecer com mais intensidade, e nada daquele frio intenso, né? Para amanhã, sexta-feira, segue essa condição de sol durante todo o dia, com algumas nuvens, mas nada de previsão de chuva. Vamos às temperaturas, então, para esta sexta-feira? Olha só, elas já estão aqui na minha tela. Amanhã, sexta-feira, 27 de maio, nós temos mínima de 14 graus, geralmente no início da manhã, aquele friozinho, por isso que é sempre bom deixar um agasalho ou um casaco, ao longo do dia, essa temperatura sobe, podendo chegar, então, aos 26 graus aqui na cidade de Campinas. Você que está nos acompanhando, é uma pessoa que gasta sem pensar, ou é super controlado com as suas contas? Sabia que isso é uma característica do seu perfil financeiro? Pois é, e é sobre isso que nós vamos falar agora, sobre os tipos de perfis financeiros. Quer saber qual que é o seu? Então, você fique atento e preste atenção, porque a partir de agora, tem o nosso quadro na ponta do lápis. Oi, gente, tudo bom? Espero que esteja tudo certo com você aí em casa. Mas deixa eu falar aqui uma coisinha com vocês. É muito comum as pessoas associarem educação financeira a matemática, conta, números, essas coisas que, às vezes, a gente considera meio complicada, meio chata. Mas sabia que, muitas vezes, quando a gente vai fazer uma compra, adquirir algum bem ou serviço, está muito relacionado à nossa emoção, à nossa atitude do momento, principalmente quando a gente fala sobre perfis financeiros. Você sabe o que é perfis financeiros? Não tem problema que o Na Ponta do Lápis de hoje vai falar justamente sobre isso, Vamos falar um pouco sobre esse assunto, explicar o que são esses perfis, o que é que influencia essa coisa toda no nosso dia a dia. E a nossa convidada de hoje é a Tamires Machado, que é educadora financeira, que vai explicar um pouco dessas questões para a gente. Tamires, obrigada pelo seu tempinho aqui para conversar conosco, por tirar esse tempinho do seu dia a dia. Eu que agradeço. Muito obrigada. É um prazer estar aqui. Tamires, como eu estava falando aqui, eu quero primeiro que você dê uma opinião opinião sobre se você concorda, você acha que não tem nada a ver esse momento de fazer uma compra, de fazer uma aquisição, a sua emoção, os sentimentos do momento influenciam ou não? Isso não tem nada envolvido com isso. tem total, total, tem tudo a ver. Quando a gente fala de educação financeira, eu sempre digo que ela está muito mais ligada ao comportamental do que propriamente a números e planilhas. Então, respondendo a sua pergunta, sim, tem tudo a ver com o nosso emocional, com as nossas crenças, com os nossos valores, com as nossas emoções. E isso dos perfis financeiros que a gente vai conversar hoje tem a ver com essa questão comportamental, justamente sobre isso. O que são esses perfis financeiros que a gente está tentando desvendar aqui e quais são as características deles? Vamos lá. Perfis financeiros, eu costumo dizer que eles são como se fossem a nossa personalidade. Uma vez que nós nascemos com ele, nós iremos com ele até o fim. Então, primeira coisa, a gente possui basicamente cinco perfis, cinco tipos de perfis financeiros. E esses perfis, já antecipando que não existe o melhor perfil e o pior perfil. Todos eles possuem suas particularidades, seus pontos positivos e negativos. E todos nós possuímos. Geralmente, existe um perfil predominante e um sub-perfil. Quantos perfis que existem e quais as características de cada um deles? Então, dentro desses cinco perfis, que são o poupador, o gastador, o desligado, o descontrolado e o financista, eles possuem as suas particularidades e a forma mais fácil de identificar é realmente através de um questionário. Existem hoje diversas formas, diversos questionários. Eu, hoje, criei um questionário próprio onde você vai respondendo ali o quanto você se identifica com cada ação do dia a dia. E, no final, existe uma somatória onde te dá um percentual. percentual e aí, dentro desse percentual, você consegue descobrir qual é o teu perfil predominante. Quando a gente descobre qual é o nosso perfil, fica muito mais fácil da gente se entender, muito mais fácil da gente se respeitar e muito mais fácil da gente ter um ponto de partida de como utilizar os nossos pontos positivos ao nosso favor e minimizar os pontos negativos. Por exemplo, vamos pegar um poupador. Qual é o perfil, a particularidade do perfil do poupador? Ele tem um teor de segurança muito alto. Então, é aquelas pessoas que guardam, 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 elas não usufruem muito do que elas ganham, elas não acabam adquirindo muitos bens, elas não costumam viajar para grandes lugares, mesmo possuindo condições para isso. Porque eles precisam ter segurança. Se a gente pegar um gastador, o gastador, ele é muito mais voltado para o status, ele gosta de se vestir bem, de ter roupas de marcas, de frequentar ótimos restaurantes, ele se endivida se precisar para poder fazer uma grande viagem. Então, a gente vê, por exemplo, aqui dois extremos, né? Então, o poupador que poupa tudo e o gastador que precisa ter esse status. Ele não se importa em poupar, em guardar, ele não tem essa necessidade de segurança. Os dois possuem pontos positivos que é, se a gente falar do poupador, dificilmente ele vai passar por dificuldades financeiras, mas também ele não se permite usufruir do próprio dinheiro. muitas vezes ele, o dinheiro fica guardado ali a vida inteira e ele nunca realizou um sonho, né? Porque ele precisa guardar. Enquanto o gastador, qual é o ponto positivo do gastador? Ele costuma ter muitos relacionamentos, ele costuma se dar muito bem em negociações, então, são pessoas que se dão muito bem em cargos comissionados, por exemplo, são pessoas que têm muito conhecimento porque viajam, tocam tudo, vão a todos os lugares e o ponto negativo é esse descontrole financeiro que eles possuem. Então, só para dar um bom exemplo de que não importa qual é o perfil, tem pontos positivos e tem pontos negativos. Pela sua explicação, aí já deu realmente para perceber que cada característica tem um positivo e um negativo, mas a gente falou do poupador, do gastador, a gente vai falar um pouquinho de cada uma que é para quem está aí do outro lado tentar se identificar. Eu já estou aqui observando e tentando poupador, gastador, acho que ainda não me achei. Será que eu me acho no descontrolado, no desligado ou no financista? Vamos falar as principais características de cada um. Bacana. Bom, vamos lá. O descontrolado ele possui, ele não é nem muito ligado aos status, ele não tem uma necessidade de estar sempre ali no alto com roupas de marcas, ele não se importa muito com isso, mas ele também não se importa muito em guardar o dinheiro, isso não são particularidades dele. A particularidade do descontrolado é que ele tem uma dificuldade muito grande em fazer controle e se organizar. É como se eles tivessem, não é nem que eles não querem, eles possuem uma dificuldade real em fazer isso. então eles vivem numa bagunça ali, eles vivem nesse círculo de não ter controle, de pagar tudo com atraso, de pagar as contas com juros, é muito grande isso. Então, qual é uma particularidade positiva deles? Se algum parente, alguém da família precisa, e eles têm condições, eles vão ajudar sem nem olhar como é que está a situação, eles emprestam mesmo, né? Então, eles são muito receptivos a isso. e o ponto negativo é esse descontrole, porque eles acabam principalmente pagando tudo com muito atraso, entrando em cheque especial, fazendo empréstimos, porque eles não têm controle nenhum. Quando sobra, eles poupam, quando não sobra, está tudo bem, é essa situação. Qual é a diferença que confunde muito? Já partindo para o desligado. O desligado, ao contrário do descontrolado, ele sabe fazer esse controle financeiro, ele tem facilidade com planilhas, com números, mas ele não se importa. Ele é assim, sabe o viver no mundo da lua? Ele é bem assim, ele é desligado mesmo, ele é fiel ao nome. Então, assim, sobrou ele poupa, não sobrou, está tudo bem, se hoje ele está com preguiça de fazer o pagamento, ele sabe que venceu naquele dia, mas se ele está com preguiça, ele não se importa, ele vai pagar os... Olha, acho que estou encontrando aí também, acho que estou encontrando o meu perfil. Bacana, pois é, existem umas particularidades, todo mundo consegue já saber um pouquinho onde está o pezinho ali. Então, acho que ficou bem claro qual é a diferença do desligado para o descontrolado. Existe uma grande diferença entre os dois, um tem uma dificuldade enorme e o outro sabe, mas tem preguiça. E o nosso quinto perfil são os financistas, que eles têm também uma particularidade muito forte, que é anotar tudo, controlar tudo, fazer a melhor compra. Então, eles pesquisam em vários lugares antes de comprar, eles têm esse controle. E qual é um ponto negativo do financista? Porque tem gente que acha que é o melhor perfil e não é. Não é, como eu disse, não tem o melhor e o pior. Eles cobram isso de todo mundo à sua volta. eles acham que eles são perfeitos, digamos assim, são o certo, porque eles não passam por dificuldades financeiras também, é mais difícil, porque eles têm esse controle muito latente dentro do financeiro deles, mas eles têm uma cobrança, então eles entram em conflito, em muito conflito com os familiares, com os seus subordinados, porque existe essa cobrança e eles acabam exagerando às vezes nesse controle, então eles controlam cada bala, fica uma coisa muito assim, então às vezes eles acabam não se permitindo também. Mas Tamires, então ele não é tão parecido com o poupador? Não. Qual a maior diferença entre um poupador e um financista? O poupador, ele precisa de segurança, então ele guarda dinheiro, tá? O financista, se surgir uma oportunidade incrível de comprar algo, mesmo que seja de um valor de um aporte maior, mas que ele tá comprando ali pela metade do preço, ele pesquisou por muito tempo e vale a pena, e pra fazer essa aquisição ele vai ter que pegar a reserva dele inteira pra fazer essa compra, ele faz, depois ele cria toda uma estratégia e um planejamento pra repor essa reserva. O poupador não vai fazer isso de jeito nenhum, porque ele não pode mexer naquela reserva dele. Será que dá certo um relacionamento de um financista com um descontrolado então, com essas características tão conflitantes? Olha, já tem de vários casais que inclusive possuíam essa diferença de perfil, de perfil, e assim, dá muito conflito, não vou mentir pra vocês que dá muito conflito, mas, essa é a importância de descobrir o perfil. Quando a gente começa o trabalho já nas primeiras sessões e a gente identifica nesses perfis e existe essa discrepância de repente entre um financista e um gastador e um descontrolado, começa aí a questão, cada um entende que o outro não faz aquilo porque quer e porque é dele e não tem como mudar, tem como melhorar. Só que se você nem sabia o que você era, como que você vai, qual é o ponto de partida pra melhorar? E o respeito da outra parte, peraí, esse é o seu perfil, ok, eu vou respeitar e agora eu sei da onde eu começo, eu sei o que eu posso usar pra conseguir melhorar esses conflitos e aí as coisas, é muito bacana o resultado que a gente consegue ter. Assim, é possível sim ter um relacionamento entre essas diferentes de perfil. Quem tá aí do outro lado, espero que tenha conseguido se identificar com algum, mas talvez deve estar se perguntando, tá, descobri que sou poupador, sou gastador, mas do que que isso me serve, saber esse perfil? Eu no meu dia a dia, ajuda com o que nas minhas contas ou na educação financeira que a gente tava falando falando no começo, identificar esses perfis. Vai ajudar como? Vai fazer, melhorar como no meu dia a dia e nas minhas contas? Eu falo que a primeira coisa, como a gente tá falando que tá tudo muito ligado ao comportamental, o primeiro ponto é a aceitação. Geralmente, existem alguns perfis que tem isso um pouco mais latente, os gastadores, os descontrolados, mas em todos eles, tá, existe uma autocobrança muito grande. Então, assim, o gastador, ele sabe que ele gasta além da conta e ele se frustra no final do mês por ter dívidas, por não conseguir honrar com seus pagamentos. Só que essa culpa de por que que eu sou assim, por que que eu não consigo ser igual o meu amigo, meu parceiro, meu esposo, aparenta que é só força de vontade. Quando a gente identifica o nosso perfil, a gente entende que não é só uma questão de força de vontade, é uma questão de personalidade financeira mesmo, né, que é uma particularidade de cada um, cada um tem o seu. A partir daí, identificando o nosso perfil, a gente consegue, olhando os pontos positivos e negativos, eu consigo trazer ferramentas para minimizar esses pontos negativos. Então, por exemplo, não adianta pegar um descontrolado e querer ensinar ele a preencher uma planilha. Não vai funcionar, porque não é do perfil dele, como eu disse, perfil não se muda e vai ser chato, desgastante e não vai funcionar. Então, analisando o meu perfil, eu consigo ver quais ferramentas vão funcionar para o meu perfil, para a minha rotina e eu vou conseguir levar isso adiante a longo prazo. Para um financista, quando eu vou atender um financista, então, olha só que coisa interessante, eu não começo um atendimento antes de saber qual é o perfil, porque para mim, como profissional, eu preciso saber também qual é o perfil para identificar quais ferramentas e qual linha eu vou seguir. Mesma coisa cada um no dia a dia. Então, se eu sei agora que eu sou um gastador ou sou um descontrolado e eu já sei que eu não gosto de planilha, primeiro, eu vou respeitar isso. Segundo, eu vou usar outras maneiras de controlar, como, por exemplo, eu gosto de indicar, separar por categorias dentro de contas digitais ou dentro de envelopes, porque não adianta passar planilha para esse tipo de perfil. Já para um financista, ok, eu sou financista, eu gosto muito de controlar tudo. Ok, continua fazendo assim. E para tudo, a gente consegue utilizar ferramentas dessa forma, utilizando a partir do nosso perfil. Então, Miris, infelizmente, o nosso tempo aqui na ponta do lápis é um pouco curto, mas se você quiser deixar uma última dica para o nosso público, para quem está ouvindo do outro lado, poder usar, quem sabe, alguma dica aí no dia a dia que possa ajudar, já que você é uma educadora financeira, profissional da área, aí há bastante tempo. Olha, eu acho que a dica mais rápida, assim, para a gente fechar e que é super valiosa, é exatamente sobre essa questão do anotar. Eu acho que todo mundo já ouviu, todo mundo sabe da importância de anotar e ter o controle financeiro. mas a gente sabe que além da identificação dos perfis, a vida de todo mundo é muito corrida hoje, para conseguir ficar anotando. Então, uma dica que eu dou realmente é colocar um limite. Começa pegando qual é o teu faturamento, o que você tem ali de entrada e separa isso em categorias, limites, para você gastar. Mesmo que você não tenha muito conhecimento para isso, começa dessa forma, isso já vai te dar uma noção e um controle maior. Acho que é um ponto de partida básico, assim, muito importante, é uma premissa bacana. Então, Iris, obrigada pelo seu tempo, por essas dicas maravilhosas que você deu hoje aqui para a gente. Espero que tenha ajudado alguém aí do outro lado. Eu que agradeço, espero que tenha ajudado mesmo. É um assunto que rende muito mesmo, aqui o tempinho é curto, mas eu espero que tenha dado, assim, para aprender um pouquinho. Obrigada, novamente, Tamiris. A gente espera que o Na Ponta do Lápis tenha te ajudado de alguma forma também com essas dicas, identificar seu perfil, quem sabe, melhorar o seu dia a dia com suas contas, com a sua economia. E lembrando sempre que o Na Ponta do Lápis, você pode revisitar também os programas no YouTube da TV Câmara Campinas, assim como vários outros programas aqui da nossa grade. Eu espero vocês na próxima edição. Até mais! Uma hora e cinco minutos, nós estamos ao vivo nesta quinta-feira. Você sabe a diferença entre esquecimento e demência? E o momento de procurar ajuda? Qual o profissional? Sobre estes assuntos, você acompanha Saúde Agora! Olá, mais um Saúde Agora aqui pela tela da TV Câmara Campinas. Mais uma vez, obrigada pela sua companhia e audiência. E antes de falar do tema do quadro de hoje, eu quero lembrar você de casa. Está em dúvida, querendo saber sobre alguma doença? Está vindo esse número que está aparecendo agora no seu vídeo? É o nosso WhatsApp. Faz o seguinte, anota aí. E quando lembrar de alguma doença, lembrar de alguma sugestão, manda para a gente que a nossa produção vai atrás de um especialista para falar sobre o tema que você indicou. E olha só, no Saúde Agora de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre esquecimento. Como que está aí a sua memória? A gente vai falar sobre esquecimento e se é um sintoma de demência ou não. Quando se preocupar? Quem vai dar as respostas para a gente é a Inara Thaís de Almeida, ela que já está aqui na tela comigo. Ela é neurologista, neuroimunologista e também membro titular da Academia Brasileira de Neurologia. Doutora, antes de começar a nossa conversa, muito obrigada, viu, por atender a gente do Saúde agora e tirar todas as nossas dúvidas. Obrigada. Obrigada a vocês. É um prazer falar com todo mundo, para a gente conversar um pouco, entender, né, tirar as dúvidas dos espectadores sobre esquecimento, demência, um tema muito importante. Como a senhora disse, um tema bastante importante e que muito tem se falado nos últimos dias, nos últimos meses, né, porque todo mundo com quem a gente conversa reclama, nossa, estou com falta de memória, estou esquecendo de tudo. O que acontece com a nossa memória que com o passar dos anos a gente vai perdendo memória? O que acontece? Na verdade, o mais comum não é essa perda de memória. O mais comum é que a gente esteja, o mais comum é estar tão atribulado no dia a dia que a gente começa a ter algumas alterações atencionais. O fluxo de informação, a quantidade de coisas que a gente tem que lidar no dia a dia é tão grande e aumenta tanto a cada dia que é muito difícil a gente ter um foco 100% em uma atividade. E quando esse foco é dividido, é aí que vem o distúrbio atencional. A gente não consegue lembrar, aprender aquela atividade para depois se acordar com eficiência. Então, dá a sensação que a gente está esquecido, mas na verdade é uma alteração do foco, da atenção. Isso é o mais comum. E isso, o que a gente vê atinge jovens, adultos, mais velhos, todo mundo. Exatamente, exatamente. Isso atende, acomete todas as idades e até mais comum nos jovens. Por quê? No idoso, ele tem uma, pode ter mais chance de ter alterações neurológicas associadas à memória. No jovem, é muito, é muito menos comum. Então, tem muito mais chance de ter déficit de atenção, perda de foco, distúrbios atencionais e de outros tipos de função executiva que estão relacionados a esse funcionamento no dia a dia, um funcionar no dia a dia. E doutora, como que funciona o nosso cérebro, o nosso armazenamento ao longo da vida? É o mesmo quando tem 18 anos, por exemplo, e quando chega aos 60, 70? Como que é? Também vai envelhecendo ou não? Isso é uma excelente pergunta, porque sim, nosso corpo e o nosso cérebro, ele vai envelhecendo. Existe uma, existe uma diferença ao longo da vida. É mais difícil, vai ficando mais difícil de aprender atividades novas, novos idiomas, recordar de passagens de livro lidas. E é muito comum algumas pessoas, algum idoso, algum idoso que a gente conhece falar o seguinte, ah, mas quando eu era jovem eu lembrava de tudo e agora não é bem assim. Mas esse idoso, ele continua funcional, ele continua executando todas as atividades do seu dia a dia. Ou seja, teve uma pequena alteração na memória sem causar um impacto nas atividades do dia a dia. Isso é o que acontece naturalmente durante o envelhecimento. Caso essa alteração de memória seja grande o suficiente para impactar no dia a dia, aí sim, a gente pensa que isso não é natural do envelhecimento e pode estar associado a alguma doença neurológica. já no jovem é muito mais comum, né, existe essa diferença que você pontuou muito bem de lembrar, de aprender coisas novas, de fazer essas novas conexões cerebrais, né, muito mais comum. E quais são esses principais sintomas, doutora, de que a memória, a lembrança, enfim, está com algum problema? Dá para saber o que está acontecendo desde que, quando aquele esquecimento deixa de ser simples? Natural. Merece uma avaliação, não é isso? Exato. Dá sim, tá? É importante o paciente, a pessoa observar e os familiares ou pessoas que convivem com esse indivíduo. Então, essas pessoas vão ser as primeiras a perceberem. Geralmente, eles vão perceber uma mudança no funcionamento do dia a dia. por exemplo, a pessoa pode falar, ah, eu estou esquecida, mas a gente vai ter certeza de que algo está acontecendo quando ela começa a se enrolar com coisas que antes eram muito simples para ela. Por exemplo, começa a se enrolar na tomada de medicamentos, esquece de tomar alguns medicamentos ou toma medicamentos a mais, começa a ser mais difícil organizar os seus compromissos, faltar consultas médicas, faltar reuniões e até o funcionamento no seu trabalho, dependendo do trabalho, por exemplo, a pessoa trabalha no escritório, os colegas de escritório vão notar que o trabalho, a execução do trabalho dela não estava como antes. Então, não é somente estou esquecido, estou repetitivo, vou repetindo palavras ou esqueci a chave do carro, mas também esse funcionamento, porque todas essas atividades, elas fazem parte da nossa memória, é um aprendizado que a gente executa no dia a dia. Quando esses sintomas surgem, podem ser demência? Sinais de demência? Podem ser sinais de demência. A grande diferença entre sintomas de esquecimento e demência ou síndrome demencial é a funcionalidade da pessoa. Se a pessoa tem esses sintomas, mas consegue fazer tudo o que ela fazia antes, sem nenhuma dificuldade, a gente denomina esse processo de comprometimento cognitivo leve. Na verdade, quando já causa algum impacto. Quando a pessoa já tem um impacto na funcionalidade do dia a dia, o trabalho, precisa sair do trabalho porque não está funcionando muito bem, precisa que uma pessoa se ajude na tomada das medicações, ou seja, tem uma perda na vida dela no dia a dia, aí a gente chama de síndrome demencial. E o importante lembrar é que esses sintomas eles são progressivos, ou seja, eles estão presentes e eles vão piorando. Não é uma pessoa que um dia está muito bem, um dia está ruim, um dia está muito bem, um dia está ruim. Esses sintomas são mais ou menos estáveis ao longo de meses. Doutora, então só para não ficar dúvida, como que é a demência? Qual que é o significado? Quais são, então, os principais sintomas? Esquecimento, ou seja, uma pessoa que está repetindo várias vezes as coisas, uma pessoa que não consegue mais funcionar como funcionava antes no trabalho, e isso, esses sintomas têm um impacto no dia a dia dessas pessoas, ou seja, ela vai precisar de outras pessoas para auxiliá-las nessas atividades, ela vai precisar se desligar do trabalho, por exemplo, ou ela vai ter que usar de artifícios para lidar com essas dificuldades, anotar numa agendinha, então já tem um impacto no dia a dia, a gente chama de síndrome demencial. E tem graus, doutora, de demência? Níveis? Tem. Tem níveis, sim. A mais comum, a doença de Alzheimer, e a gente usa a graduação dela, a gente utiliza a graduação dela até para os outros tipos, existe o grau leve, o grau moderado e o grau avançado. Esses graus, essa graduação, ela também é estabelecida de acordo com a funcionalidade, por exemplo, é leve, a pessoa tem esse esquecimento, tem um impacto no dia a dia dela, mas ela consegue resolver até a maior parte das coisas ali sozinha, ela usa de artifícios. Num grau moderado, ela já tem uma certa dificuldade maior em atividades básicas do dia a dia, se vestir, se alimentar, tomar banho, precisa de uma pessoa auxiliando nesse processo. Numa fase mais avançada, ela está mais debilitada ainda, provavelmente nessa fase, algumas dessas pessoas, elas precisam até de cuidadores. Existe medicamento, doutora, para controlar, para melhorar, existe cura? É muito importante essa pergunta, né? As pesquisas das principais síndromes demenciais, como a gente comentou, elas avançaram muito nos últimos anos. Ainda não é uma doença que exista cura, mas existem medicações que tentam frear, não conseguem frear totalmente, mas desacelerar a evolução dessa doença. Então, medicações que repõem uma substância que é perdida ao longo da doença, que é a cetiocolina, tá? Existem outros tratamentos que também são os tratamentos não medicamentosos. Esses tratamentos, eles também ajudam diretamente na memória, mas são terapias, como terapias feitas com a equipe da terapia ocupacional, fisioterapia, atividade física, algumas atividades específicas, cognitivas, né? Todas essas, elas ajudam diretamente na memória. Então, é um combo, é remédio e outras terapias. Então, isso ajuda a desacelerar a evolução. Evitar, é possível de repente o meu pai tem demência, Alzheimer ou qualquer outro do tipo, eu consigo evitar? Pode ser genético ou não? Isso é interessantíssimo, é uma dúvida muito comum. É genético? Eu vou ter também, né? A nossa grande dúvida. A maior parte dos casos não é hereditária, ou seja, não vai passar de pai para filho. O que acontece é que no corpo da pessoa existe uma combinação dos genes que predispõe na pessoa que apresenta a doença, né? Que predispôs à doença de Alzheimer, por exemplo. Associado a isso, coisas que foram acontecendo ao longo da vida dela, como, por exemplo, sedentarismo, hipertensão, a gente sabe que isso contribui com a doença de Alzheimer. Então, não é hereditário, mas existe um componente componente genético importante que não passa, na maioria das vezes, não passa de pai para filho. Essa é a primeira parte. A segunda parte, existem formas muito raras genéticas. Então, existe, sim, uma forma genética, mas ela é muito rara e ela se apresenta de uma forma mais atípica, um pouco diferente. Pessoas muito jovens, com uma evolução mais rápida. Então, não é o quadro habitual que a gente costuma ver. Para evitar, a segunda pergunta, o que eu posso fazer para evitar? Isso é o que a gente quer, né? Mas, para isso, a gente precisa ter certeza quando inicia uma doença. Os estudos, que investigaram a doença de Alzheimer, a gente não consegue pontuar. Aqui começou o Alzheimer, aqui a pessoa começou a ficar esquecida. quando o esquecimento se instala, a doença já está no nosso corpo há um tempo. Mas, o que a gente sabe que numa pessoa que está bem no iniciozinho, o mais importante, mais do que remédio para evitar essa progressão é a atividade física regular. Isso tem uma ação direta nos neurônios, né? Então, se a gente pudesse recomendar alguma coisa para uma pessoa que é assintomática e gostaria de... o alvo dela é não ter esquecimento, não ter Alzheimer, a gente prescreveria uma atividade física regular, tratar a pressão alta em quem tem e tratar o colesterol alto em quem tem, além do diabetes. Isso seriam os fatores mais importantes que têm impacto na memória e cognição ao longo da vida. Isso aí, doutora. Agora, uma pergunta que me surgiu. A gente ainda vive aí no meio de uma pandemia de COVID-19. Muita gente que teve a COVID reclama. minha memória está péssima. E aí? A doença ainda é nova, a COVID ainda tem muitos estudos, mas o que se sabe até agora sobre... em relação COVID e memória? Lá no futuro, essas pessoas podem vir a ter uma perda de memória? Pode vir a ter uma demência, por exemplo? Tá. Essa resposta do que vai acontecer com as pessoas que tiveram COVID e tem alteração cognitiva no momento, a gente ainda não sabe. A gente está começando a investigar essas pessoas para descobrir. Então, essa resposta, o futuro tempo que vai nos dizer. Mas, o que a gente percebe é que sim, pessoas que tiveram COVID estão notando no dia a dia algumas dificuldades, entre elas, atenção, um pouco memória, tá? Mas, o que a gente tem observado nesse momento é que não há uma progressão desses sintomas. Ou seja, eles têm se mantido estáveis. Claro, tudo é muito novo, a gente ainda está aprendendo sobre isso. Então, é possível que a gente converse daqui a um ano e a gente já tenha mais respostas ou tudo isso mude, né? E aí, a gente já converse de uma outra maneira. Mas, por enquanto, o que a gente sabe é isso. Que as pessoas, uma boa parte melhora e esses sintomas, eles não pioram, eles ficam mais ou menos estáveis. Doutora, pesquisando sobre o tema, segundo a Organização Mundial de Saúde, 55 milhões de pessoas sofrem com demência em todo o mundo. Um número que deve chegar aí a 139 milhões em 2050. Como assim? Tem uma explicação do que está acontecendo com a gente? Tem uma explicação, sim, uma explicação mais simples do que a gente possa imaginar. É que nós estamos vivendo mais. A grande resposta, o aumento da frequência, não é porque a doença está se tornando mais frequente, mas porque cada dia nós estamos vivendo mais. Ou seja, doenças que antes matavam as pessoas, como infarto, como algum tipo de teoplasia, hoje tem cura, né? e as pessoas vivem mais. Se elas vivem mais, existe mais chance de acontecer doenças que estão relacionadas ao envelhecimento. E o grande grupo de doenças relacionadas ao envelhecimento, ou seja, que é mais frequente, quanto mais idosa a pessoa é, são as síndromes demenciais. Então, é isso. Estamos vivendo mais e vamos encontrar mais alterações de memória e cognição. No futuro, sim. para a gente encerrar o saúde agora, todo mundo quer viver mais e quer viver bem. Qual a dica que a senhora dá? Eu acho que para a gente viver mais, viver bem, a mensagem que tem que ficar é a gente ter uma vida o mais saudável possível. Quando eu falo saudável, é a gente viver bem, fazendo o que a gente gosta, tentar ter uma atividade física regular e estimular a mente. quando a gente fala estimular a mente, é justamente isso, fazer o que a gente gosta. Se a pessoa gosta de ter um grupo de amigos, de passear, de conversar, esse estímulo social, isso ajuda bastante a estimular a mente. Não é isso. Acho que a gente tem que fazer o que gosta, cuidar um pouquinho da saúde, isso já vai ajudar. A gente, além de viver mais, a ter uma boa qualidade de vida e viver com a memória boa, né? Ter menos esquecimento. Dentro do que a gente pode fazer, eu acho que é isso mesmo. Tá aí, então, o recado da doutora Inara Thaís de Almeida, ela é neurologista e neuroimunologista. Doutora Inara, muito obrigada, viu, por falar sobre esse assunto aqui com a gente, tão importante e pode ter certeza, foi uma participação muito rica, ajudou muita gente que está assistindo nesse momento. Ah, que bom, muito obrigada, fico feliz. E fico convite também para a senhora participar do Saúde Agora de Novo, do Saúde é Vida, de todos os nossos programas relacionados à saúde, que é o que a gente quer, levar sempre informação para quem está assistindo. Tá certo! Então, mais uma vez, muito obrigada a você de casa também. Lembrando que, se quiser rever tudo o que foi falado aqui no quadro Saúde Agora, é só entrar nas nossas redes sociais. Esse programa está disponível na íntegra no YouTube da TV Câmara Campinas. Lembrando de novo, tem alguma sugestão? Anota o nosso WhatsApp, a gente está esperando a sua mensagem. A gente se vê no próximo Saúde Agora. Se cuida, tchau! Uma hora e vinte e três minutos, reforçando daqui a pouco às duas horas da tarde, tem reunião da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude, e às quatro e meia da tarde, reunião da Comissão Permanente de Cultura, ambas com transmissão ao vivo da TV Câmara Campinas. A você aí de casa, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência desde o meio-dia com todas as informações do Legislativo e da Metrópole aqui de Campinas. Então, continue na nossa programação e nos vemos amanhã, na sexta-feira, ao meio-dia. Até lá! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho